A equitação de trabalho está a crescer e a final do Campeonato Nacional é o seu ponto alto a nível nacional em cada ano. Venham assistir à final que vai decorrer no próximo fim de semana na Companhia das Desírias, sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21 de novembro.